A Luz Infinita De autoria do grande rabino e do grande cientista, do eminente cientista de abençoadíssimas memórias, Eheronol Iberachá, Arieh Kaplan, doutor Arieh Kaplan, professor, professor Arieh Kaplan. Este livro editado em 1993 pela editora Colel Torá Temimá do Brasil, prejudicadíssima editora Colel Torá Temimá do Brasil, editora esta sediada em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. O livro que outrora fora publicado em seu idioma de língua inglesa, em seu original em inglês, intitulado The Infinity Light, de autoria do doutor Arieh Kaplan, do professor Arieh Kaplan, com tradução da doutora Cláudia Caon para o idioma português, com revisão do doutor Cláudio Marcones, produção do rabino Motil Malovani, e supervisão do rabino Isaac Miran. Aqui está a editora Colel Torá Temimá do Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil. A luz infinita, um livro sobre Deus, Arieh Kaplan, com tradução da doutora Cláudia Caon. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos. Obrigado.